Vamos passar o Pedro novamente e viemos ao contrário, vamos passar o Pedro novamente e viemos ao contrário Vamos passar o Pedro, vamos passar o Pedro 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 E este é o único que tem que ser picado, porque vai em tanta gália, vai aqui, não. E este é só o cortei. E este é só o cortei. Olha que ele foi às putas com esta merda. Ele foi às putas com esta merda. Foi, foi, sério. Não chega lá. Não chega lá. Chega, chega. Eu fui às putas com esta. Por isso. Eu fui às putas com esta merda. 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 O que é que está acontecendo? Temer tem vina 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 Temer 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 temer